Você sabe o que é a capitalização? É importante saber que a capitalização não é um investimento ou uma poupança. É uma forma de guardar dinheiro e concorrer a prêmios. A capitalização é uma excelente maneira de criar uma reserva financeira. Você guarda dinheiro para realizar uma viagem, comprar um bem ou realizar um objetivo futuro. Durante toda a vigência do título, você participa de sorteios e, ao final, resgata 100% do valor pago. Acesse bradescocapitalização.com.br Escolha o título de capitalização adequado para o seu perfil e expectativa. E boa sorte! Faça como milhares de clientes e contrate também pelo app Internet Banking ou Agências Bradesco. Quer saber mais? Siga o nosso canal do YouTube. Acesse a playlist Capitalização e tire todas as suas dúvidas.